E no final da SpaceX, a gente vai lá para a AMAN, o aluno da SpaceX, ele passa um ano na SpaceX, para você que de repente não sabe muito bem como que funciona a formação do oficial como atendente de carreira, ele passa um ano na SpaceX e em seguida ele vai para a Academia Militar das Agulhas Negras, que fica na gloriosa Hellzend, conhecida como Hellzend, onde ele vai dar continuidade na AMAN à sua formação, passando mais quatro anos, totalizando cinco anos. E na AMAN, Cacavo, fala para a gente qual foi a tua percepção quando você entrou lá na AMAN, quais foram as suas principais dificuldades, principalmente no período básico. Eu lembro que, cara, quando a gente era aluno da SpaceX, a gente foi fazer uma visita lá na AMAN. Eu lembro até hoje. Meu Deus, e cara, quando a gente chegava na AMAN, o ônibus com os alunos, os cadetes batendo manta, batendo... Eu vou te matar, aluno, eu vou te matar, você vai morrer, você vai morrer. Então, quando eu cheguei na AMAN, eu pensei que, cara, a gente vai morrer, cara. O negócio aqui é brabo. Quando você chegou na AMAN, cara, como que foi a experiência da adaptação na AMAN? Cara, eu lembro até desse dia que a gente era aluno, que a gente foi visitar lá, os ônibus pararam lá no P3M, né? E aí estava uma neblina, aquela neblina bem comum, cotidiana da AMAN, aquela madrugada, iníciozinho da manhã. Então, tudo escuro, aquela neblina, a gente saindo, aquele frio, né? Andando lá para a entrela, daqui a pouco, aquele monte de cadete aparecendo lá, parecendo uma arena, né? E os escravos, eu vou te matar! Caraca, pô, incrível! Agora você falou, parecia uma arena mesmo, a galera! Arena, pô! Coliseu, você está entrando no Coliseu e soltando o leão ali. Cara, é surreal! Surreal! Mas, assim, a experiência na AMAN, quando você chega na AMAN, é uma experiência de choque, né? Porque você, a SpaceX, é um ano, assim, relativamente tranquilo. Não sei se ainda hoje é, mas não sei. Enfim, é um ano de adaptação, então não tem também como você muito jogar. Agora, quando você chega na AMAN, revira a volta, né? Emocional, física, tudo. E não existe pena, né, Tiago? Espero que continue, sim, sem ter muita pena. Com certeza! Então, você chega lá e, cara, né? Já é correria, é carregando um malo em cima da cabeça, né? Por que que tua fara está amassada? Mas, pô, tu está carregando a parada na cabeça, né, cara? Então, assim, chega lá, armário, entra em forma, em forma o dia inteiro, sol, o cara desmaiando, né? Por causa do sol. Então, assim, tu fica assustado, pô. Tu fica, caramba, velho, né? Será que eu estou pronto para cá? Não, e pensando assim, né, Cacá? Pô, se eu estou aqui há meia hora e está assim, imagina passar quatro anos nessa merda. Exatamente, cara. Tu fala, caraca, não é possível, cara. Cara, eu lembro, uma das paradas que eu mais lembro dessa época, né? Foi que a gente entrou nos alojamentos, né? Nas alas dos cadetes, né? A gente ficou alojado nos alojamentos que os cadetes ficavam, né? Numa ala lá reservada. E na SPSEX o alojamento é grandão, né? Tipo um galpãozão, então um teto alto e tal. E lá na AMAN, não. O teto é baixinho, né? Parece uma prisão mesmo, aquela porra. Eu lembro que eu olhei aquela... Pô, o banheiro e tal, olhei aquilo. Caraca, como que é viver aqui, cara? Como que eu vou aguentar quatro anos vivendo aqui? E eu lembro como se fosse hoje, né? O capitão lá, comandante de companhia, a primeira coisa que ele falou pra gente foi vocês não são bem-vindos aqui. Aliás, façam um favor pra gente e vão embora pra gente não ter que cuidar de vocês no ano que vem, né? Mas foi uma experiência muito massa. Cara, a AMAN é um lugar... É de outro mundo, né, cara? A AMAN é um lugar sensacional. Só passando por lá mesmo pra... Pra entender como que é, né? É, com certeza. Não tem como num vídeo, não tem como numa conversa que o cara entender. Só estando lá pra sentir aquela emoção, né? E é maneiro, cara. É maneiro porque... Onde mais você vai viver isso? Não existe. Não existe outro lugar. Pra você enfrentar um impacto emocional, psicológico tão alto quanto o da AMAN, não tem. Pode nas outras escolas de formação, com certeza tem. Mas talvez a intensidade, pelo tempo que a gente passa lá, talvez seja algo muito particular da AMAN. Sim. Então é curioso, curioso. Show. Tá. Sahaja. Tá. Tá. Tchau. 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 Obrigado.